Olá galera, Viridin Trader, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, desfazendo ilusões e caindo na real, positivando o mercado de futuros em day trade, vejam como. Bom dia galera, bom dia traders iniciantes, traders iniciados, Viridin Trader aqui começando mais um dia, a gente há cerca de meia hora postou aí os estudos pré-market, que a gente aconselha que todos vejam, antes de se aventurar aqui no nosso day trade, agora 9 horas e 1 minuto, hoje 18 de setembro, uma quarta-feira, quarta-feira com uma agenda bem interessante. Os mercados aqui, galera, eles tendem a ficarem meio lateralizados aqui, boa parte do dia, a gente sabe que às 15 horas tem aquele evento aí do Federal Reserve, que é a publicação dos juros americanos e existe uma grande expectativa no planeta Terra como um todo, como falava nos estudos pré-market, então vamos que vamos, muita calma, a gente tem que ser muito seletivo hoje, os mercados lá fora estão meio no zero a zero também, a gente vê aqui que a doleta está no zero a zero aqui, acabou de abrir, ainda um minuto e o Minintes também, então existe uma expectativa para saber para onde vai o mercado, então a gente precisa ser muitíssimo seletivo nas nossas entradas, né? Ambos os gráficos aqui pelos 15 minutos, a doleta a gente colocou um topinho aqui, né, e um fundinho aqui que ele não rompeu ainda o fundinho, pode-se até colocar uma venda nesse verdinho aqui, olha, nesse 38.2, lá na faixa do 4,1 bola, alguma coisa assim, né, ou até um pouquinho para baixo aqui, pegando o próximo topo de 15, sei lá, alguma coisa, mercado promessa ser meio estreito, talvez no 40,92 dê uma venda também de risco, né, ou uma compra que a gente vê aqui para baixo, olha, no 40,64, nesse 38.2 em branquinho. Já o Minintes também, como eu falei, subiu, testou o topo de ontem, né, a máxima de ontem, e está agora vindo aqui, o que a gente vê? A gente vê venda, se ele vier nesses alvos aqui, em branquinho aqui, esse 130%, em branquinho, 6,1, né, ou eventualmente se ele vier aqui nesse 38.2, na faixa dos 104.700 e tal, pode ser que dê uma compra pelos 15, né, então, por enquanto, nada na mão, bom dia a todos mais uma vez, ao nosso Petit Comité, aos três iniciantes iniciados, àqueles que estão visitando aqui, a gente pede encarecidamente e humildemente que deem o like, não esqueçam de deixar o like aqui no nosso vídeo, no nosso canal do YouTube, aproveitem, galera, e curtam a nossa página no Facebook, ela está pequenininha ainda, começando devagar, mas está crescendo organicamente, e nos sigam também no Instagram, porque lá tem umas dicas interessantes, são dicas curtas, que não enchem o saco, né, tem algumas fotos, alguns padrões de candlestick, padrões altistas, baixistas, de continuidade, reversão, que pode nos ajudar a tomar decisão tão logo os preços aqui do mini índice, do mini dólar, toquem os nossos pontos de Snap 382, né, que são as retrações de Fibo, que a gente já conhece, e estão didaticamente explicadas aí no vídeo, denominado o Setup Snap 382, explicado didaticamente, que se encontra aí na playlist e na pasta educativos, ok? Então, esses padrões que se encontram no Instagram, essas fotos, elas podem ajudar nisso aí, né, quando a gente fala de conformação de velas, a gente está se referindo a esses padrões, ok? Lá também no Instagram, existem alguns vídeos de menos de um minuto, de algumas dicas que o BiniDi utiliza aqui no dia a dia, e que não dá para ficar colocando aqui a toda hora, né, então, uma vez que a gente está no day 30. É isso aí, galera, 9 horas e 4 minutos, vai fechar a primeira vela de 5, e vamos que vamos, a gente vê que o mercado está mais ou menos bem comportado, mini dólar no 0 a 0, e NITs também no 0 a 0. Esperamos que, pelo menos na parte da manhã, ele não fique tão lento assim, né? Só lembrando, às 9h30 agora a gente tem a agenda americana, as licenças para construção, e tem mais os dados aí em relação a moradias, que são três tourinhos, a gente já colocou isso nos estudos pré-market, às 11h30 a gente tem a publicação dos estoques de petróleo, esse item da agenda hoje, às 11h30, estoques de petróleo que são três tourinhos, os das 9h30 de licenças de construção também, três tourinhos, esse das 11h30, particularmente essa semana, ele promete balançar um pouco o mercado, por razões óbvias, né, galera? Em função do evento, no final de semana, na refinaria da Arâmico, na Arábia Saudita, que é a maior do mundo, então pode ser que esses estoques aí, dependendo do que vier, eles podem afetar as ações da Petrobras e a doleta. E, last but not least, que seja por último, mas ainda não menos importante, pelo contrário, o mais importante é o evento das 15h, que é simplesmente a publicação dos juros americanos pelo FONC, Federal Open Market Committee americano, né, e pelo Federal Reserve, dos juros americanos, onde tem a expectativa do mundo inteiro a respeito do que virá, ok? E, às 15h30, tem uma conferência de imprensa, uma coletiva de imprensa, do Jerome Powell, que é o chairman, o presidente do Federal Reserve, do FONC, né? Aconselha-se que, a exemplo do payroll, que 15 minutos antes das 15h, e só depois de 15 minutos após a entrevista, a coletiva de imprensa do Jerome Powell, se fique de fora do mercado. Altíssima volatilidade, é capaz que os nossos gráficos aqui de curto prazo sejam estragados, de 5 minutos, de 15 minutos, talvez de 60, porque é uma volatilidade monstro, né? E, pior, muitas plataformas costumam travar, em função da quantidade de trade, de gente querendo entrar, de gente querendo sair, e muitas plataformas de várias corretoras costumam travar, né? Não porque as corretoras são incompetentes, não. É pela enxurrada de trades que acontecem, principalmente dos armadores, nesse horário. Então, vou ficar de fora, tenho o dia inteiro, pra que a gente vai entrar justamente na hora do voar barata, né? Então, abertura do mercado da B3, às 10h, dos mercados americanos, às 10h30. E nesses eventos, é bom ficar de fora, galera. Não vale a pena. Um bilhinho tempos atrás até entrava, numa dessas eu até ganhei, numa tacada de payroll, R$ 1.500. Só que teve outra lá que eu perdi R$ 2.000, R$ 1.500, então não vale a pena. O balanço é negativo. Então, vamos que vamos, nada na mão, agora aguardamos. Vamos que vamos. Bom dia a todos, muita calma, o presidente chegar na gente. Fazendo um estudo aqui da Doleta, galera, aqui do mini índice, pelos 60 minutos, que a gente vê aqui, ó, em verdinho, 0% aqui, na máxima de ontem, e 100% na mínima de ontem. Poderia dar uma venda, como eu falei, aqui, pelos 60, pelos 15, pode ser que dê uma vendinha um pouco mais pra cima. Já na compra, a gente vê em branquinho aqui, olha, 100% na máxima de ontem, né? E um 0% aqui embaixo. Pode dar uma conta nesse 38.2, ou eventualmente, se a gente jogar um pouquinho pra cima aqui, olha, podemos ter compra também, coincidentemente, na mínima de ontem, né? Que é aqui, olha, 38.2. Só que a gente tem que ver o comportamento das velas de 15, né? E de 5 minutos, bandas de bóliga, etc. Por enquanto, pelos 60 minutos dentro das bandas de bóliga, vamos ver aqui a Doleta pelos 15? Pelos 15 minutos também, dentro da banda de bóliga, né? Onde o primeiro 38.2 estaria basicamente na mínima de ontem aqui, a Doleta, olha, ok? Ou uma venda por aqui, né? Pelos 15. Pode, talvez, até dar uma venda, a gente abaixando um pouquinho aqui, esse 0% em verdinho aqui, olha. Nessa região aqui, uma venda aqui, ou uma compra aqui. Se ele atropelar, aí a gente pega aquele fundo mais pra baixo, como eu mostrei agora há pouco, pelo 60, né? Então, vamos ver aqui, se pelos 15 dá pra ver. Vamos ver aqui. É, pelos 60 fica mais fácil. Mas, a gente precisa ver primeiro o comportamento dele ao chegar nesse primeiro nível aqui, de, aqui, olha, nessa região, né? Tá um pouquinho longe do ajuste e tal, então, é isso que a gente vê pra Doleta. Talvez, dê uma comprinha aqui. Ainda são 9 e 10, pelos 15 minutos. Falta um tempão, faltam 4 minutos e 20 segundos pra fechar essa vela. Uma vez, pode ser aquele trisque aqui e suba, né? Então, vamos que vamos aí. Vamos ver o Meninx, galera, agora? Atenção aqui, a Doleta, porque ela tá chegando numa região interessante. Aqui, vamos ver, olha lá. Olha lá, vamos ver. Talvez, até, dê alguma coisa, hein? Só que tá dentro das bandas de bola, que não é o melhor dos mundos, né? Vamos ver pelos 5? O que que acontece pelos 5 na Doleta aqui? Vamos ver aqui. Pelo 5, visitou aqui, olha. Visitou, olha como ele sentiu aqui já. Visitou a parte de fora das bandas de bola. Só que tá muito estreito, né? Olha, as bandas de bola. Se ele der uma triscadinha aqui, poderia dar mais uma comprinha. Olha lá como ele sentiu. Praticamente veio, né? Vamos ver pelos 15 aqui de novo. Muita calma, muita cautela, sem pressa. Olha lá. 0% aqui em cima. E deixa eu diminuir o zoom aqui desse aqui. Só estudo por enquanto. Cadê o 0%? 0% aqui nessa vela aqui embaixo. Ele praticamente tocou aqui no 28.2 e subiu. Mas o mercado tá muito lento. Então, se ele vier de novo aí embaixo, quem sabe, pode ser que esboce uma compra. Ainda olhando pelos 15 minutos, faltam 3 minutos ainda pra fechar essa vela. Então, pode tudo. Se a gente for comprar, o ideal é comprar pelos 5, mas confirmada a vela pelos 15. Então, é isso. Vamos ver a doleta? Talvez dê uma compra aí, nem que seja a meia mão. Vamos ver. Mas o mercado tá muito estreito. Lenga, lenga. Aguardando hoje o evento das 15 horas, como eu já falei. Antes de olhar o menino, galera, olha lá. Tá chegando aqui num ponto interessante. Não é só que pelos 15, repito. Tá dentro das bandas de bowling. Não é o ideal, né? No 0 a 0. Meio no 0 a 0. Pode até ser que dê uma comprinha aí. São 9 e 13. Vamos ver o que figura que ele faz aqui. Vamos ver pelos 5, perdão, o que que acontece aqui. Vamos olhar aqui. Olha lá. Chegou, ó. Ele tá estreitamente aqui nas bandas de bowling lá de fora. Falta menos de um minuto pra fechar aí. Pode ser que ele sinta aí. Então, nada na mão por enquanto. Talvez dê uma comprinha aí. Vamos que vamos. Cara, fiz uma comprinha. Fiz uma comprinha de leve aí, né? A ideia é fazer uma gordura. Vamos fazer a primeira arrepia aqui nessa linha azul aqui, com 3 pontos, né? Olha lá. Comprei no 7,5 e meio, né? E já vou sair de metade aí, olha. Olha que coisa maravilhosa. Agora carregando só 10 e vamos estrangular o stop aqui, galera. Olha lá, galera. Que coisa linda. Olha, meu preço mero tá no 40,75 aqui, olha. E meu stop já está no gain. Aqui, olha. Ele pode vir no ajuste e eu vou sair de 5 nesse ajuste. Primeiro 3 do dia na doleta. Não olhe aí no mini índice porque ele tá na meiuca. Vamos fazer mais um RP aí saindo de 5 na doleta, galera. Já saído de 5, ou seja, fiz a primeira RP. Como hoje é um dia especial, né? Eu prefiro não segurar muito a mão. Vamos ver onde que ele pode corrigir aqui. Ele veio no 38,2 e branquinho, que eu já falei, né? São 9 horas e 17 minutos. Tá na segunda vela de 15 minutos ainda. Eu tô pelos 5 aqui. Ele visitou a bola de bola discretamente, de 5 minutos. O que também favoreceu essa comprinha. Vamos ver onde que ele pode corrigir aqui pelos 15. Bom, pelos 5 ele até tropeou já. Vamos ver aqui, só um minuto. Deixa eu desenhar aqui, galera. Não fico mais negativo. O meu stop está aqui, nessa linha laranja. E o meu preço médio tá aqui embaixo, nessa linha fininha que tá no rodapé aqui, olha. Então, eu já tenho garantido do 6,9 e meio até o 7,7 e meio. Eu tenho quantos pontos aqui? Oito pontos. Eu já tenho 400 reais garantidos aqui. Então, vamos que vamos. Maravilha. Deixa eu desenhar aqui onde que ele pode corrigir. Adorei. Menino disse que pra mim ainda tá na meiúba. Eu não fiz nada. Olha isso, galera. Olha a sensibilidade disso aqui. Em amarelinho, tá? O fundinho que ele fez aqui. Deixa eu baixar um pouquinho esse meu stop. De repente ele me violina aqui, ó. Deixa eu garantir uma gordura aqui inicial. Tô pelos 15, tá? 0% aqui, nessa velhinha branca aqui, olha. Nesse paviozinho aqui, ó. Né? Que ele fez ontem à tarde. E o 100% em amarelinho, né? Deixa eu jogar esse verdinho aqui pra esquerda pra não atrapalhar. Aqui, ó. E o 100% desse cabelinho que ele fez na abertura hoje. Ele já veio no 38.2, ó. Né? Então, vamos ver se ele vai mais pra cima. Se ele atropelar esse 38.2, a gente pega... Eu tô pelos 15. A gente pega o próximo topo que tá... Tchan, tchan, tchan... Aqui, né? Olha lá. Esse topo aqui é mais alto que esse, que é mais alto que esse, que é mais alto que esse. Esse aqui ele já atropelou, certo? Ó. Esse topinho aqui, ó. Considerando esse topinho, ele já atropelou 38.2 em amarelinho. Então, agora, a gente pega esse daqui, ó. É o próximo topo de 15. Ok? Então, vamos que vamos. Vamos. Agora, não perco mais. Meu stop está aqui. E o meu preço-mérico tá lá embaixo. Deixa eu colocar pelos 15 pra ficar mais fácil de administrar aqui o stop. Olha lá. Olha que velão que ele fez. Tá brigando um ajuste aí. Agora, se ele fizer um topinho aqui, considerando esse fundinho aqui, ele pode vir no 61.8 imaginário. Essa linha azul aqui foi a minha primeira RP, tá? Ele pode vir no 61.8 imaginário, num 50%, num 38.2. Agora, se ele atropelar o ajuste, vai brigar nesse topinho aqui, olha, nessa linha pontilhada branca cantada nos estudos pré-market. E quem sabe ele vem nesse 38.2, que eu acabei de mostrar pelos 15 minutos. Só que tem duas médias aqui, né? A MME branquinha, que é a média maior exponencial de 200 períodos. E a MME azulzinha, média maior exponencial, é a aritmética de 200 períodos de 5 minutos. Que, a princípio, são suportes. Então, olha, pra não devolver, o que o Beridinho vai fazer? Vai deixar o stop aqui abaixo do VWAP. VWAP é essa linha vermelha aqui, olha. Essa linha vermelha tracejada. Que é o Volume Weighted Average Price. É o preço médio ponderado por volume. É uma espécie de ajuste... Uma espécie de ajuste dinâmico, né? Ao longo do dia. Então, é isso aí, galera, olha lá. Já é uma gordura feita, não perco mais, né? Já tem garantido... Meu preço médio tá aqui, ó. Já tem garantido esse valor menos esse. Então, se ele vier aqui, stopa aqui. Tá no 0 a 0. Vamos ver se ele atropelha. Sentiu o ajuste aqui, né? Sentiu o ajuste. Então, baixar um pouquinho aqui. Dá dele ter feito um topo aqui, pelo 5. Aí ele viria aqui embaixo. Olha lá. Pode até ser. Então, vou deixar um espacinho aqui pra trabalhar, pra ele trabalhar. Já que meu preço médio tá muito embaixo. Tá no 40,69. E meu stop tá quase 10 pontos pra cima aqui, olha. 40,79. O que daria com 5, 500 reais já garantidos. Ok? Então, vamos que vamos. Quem sabe ele venha aqui. Mas tá sentindo o ajuste aqui. De primeira é uma resistência. Porque o preço tá baixo, né? Então, vamos que vamos. Tá sem tendência. Não dá pra saber se vai cair ou se vai subir. Tá no 0 a 0. E perto do ajuste. Então, deixa eu deixar um pouquinho pra baixo aqui, vai. Vamos tentar desenhar aqui alguma coisa do tipo... Olha, ele veio, como eu falei, nesse 38,2, né? Pelos 15. Só pra recapitular, né? Era de 60, né? Vamos ver pelos 60 aqui. Era, olha. 0% aqui e 100% nesse cabelinho aqui em cima, ó. Ele veio no 38,2 e subiu. Pode cair daí? Claro que pode. Então, é isso aí. Primeiro trade do dia no mini-intes, na Adoleto, no mini-dólar. Mini-intes nem olhei ainda. Olha lá, galera. Coloquei uma retração em verdinho aqui e deixei meu stop no espaço pra ele trabalhar. 100% verdinho nesse topinho que ele fez. Um pouquinho acima do ajuste aqui, essa linha preta horizontal. E o fundinho 0% aqui, ó. Ele poderia vir aqui, ó. Ele veio no 50%. Olha esse cabelinho aqui, ó. Apesar que não acabou ainda. Faltam 40 e poucos segundos aqui, ó. Quase 39 segundos pra fechar essa vela de 5. A eternidade. Ele veio aqui, ó. Deixei um espaço pra ele vir no 38,2 e subir. Ele quase veio lá. Então, agora, eu vou deixar... Ele pode vir ainda, tá? Porque vai fechar a vela agora. Onde que ele poderia vir? Por alvos aqui. Ou seja, ele fez uma onda 1, fez uma onda 2 aqui, olha. Esse cabelinho. Teria uma onda 3, cujo alvo primeiro, ano, 130% em verdinho. E o outro, no 61.8, que é um número FI, que coincide quase com essa média MME. MME, porque é a branca, né? É exponencial de 200 períodos. Vai acontecer isso? Você sabe, né? Então, olha. Essa leitura do mercado é importante. Estou pelo 5 aqui, né? Então, repito. Fez uma onda 1, uma onda 2, né? E estaria na onda 3. Mas ele pode ainda atriscar aqui. Então, é isso aí. Eu já tenho 500 reais garantidos. Que é isso que eu vou fazer agora. Eu vou colocar meu stop aqui, olha. Agora, com esse cabelinho, né? Meu preço médio, repito, está lá no 40, 69,5 e meio. Aqui embaixo. E o meu stop está praticamente 10 pontos pra cima. Vamos dar mais uma chance pra ele trabalhar aqui. Não precisa ser guloso, né? Então, é isso aí. Nada na mão no mini índice. Não fiz nada. Pra mim, o mini índice ainda está na meiuca. Não chegou em ponto nenhum. Só a doleta que fez um movimento bonito aí, tecnicamente, muito bacana. Muito legal. Vamos ver. Ou ele destopa, uns 500 reais no bolso, ou vai lá pra cima. Até logo mais aqui. São 9 horas e 25 minutos. Às 9 e meia, atenção, tem Building Permits, que é licenças de construção americana. Três tourinhos. Que talvez agite um pouco, mas não se sabe. É bom ficar esperto. Voltando aqui, galera, rapidamente. Olha lá. Estou com o stop aqui e já estou com 500 reais garantidos, tá? Por quê? Porque meu preço médio, olha, dá pra ver aqui nesse quadro negro no canto inferior esquerdo, está em 40, 69,5. Eu carregando 5. Entrei mão cheia com 20. Fiz RP de 3 pontos com 10. Depois, mais 5. Saí de mais 5. Meu preço médio está aqui, ó. Essa linha fininha, horizontal aqui, amarelinha, laranja, sei lá. 40, 69,5. Então, como meu stop está no 7,9,5, eu já tenho 10 pontos garantidos com 5. O que dá 500 reais. Agora, aquilo que eu falei, agora há pouco. A projeção é que ele venha nesse 130, depois nesse 61,8, que é o número FI. Então, vou subir no meu stop. Um pouquinho abaixo do ajuste aqui, fazendo barra a barra. Ele não veio no 38,2 aqui, mas veio entre 50% e o 38 em verdinho aqui, olha, o Sniper 38,2 e subiu. E eu segurei, como estava com 5, eu ajustei meu stop. Então, agora, devagar, olha lá como ele sente o 130%. Coincidentemente, uma linha pontilhada em branco, né, cantada nos estudos pré-market, cujo vídeo está postado aí a partir das 8 e meia, mais ou menos, de hoje. Ok? O vídeo é interessante, que ele fala, principalmente, do dia especial que é hoje, em relação a essa publicação, essa divulgação dos juros americanos às 15 horas. Então, é isso aí, galera. No mini índice, nada na mão ainda, não vi nada, não olhei nada. E vamos que vamos aqui, olha. Ele, se ele tiver feito um topinho aqui, a boleta, né, a gente colocaria esse 100% aqui, olha. E aí, o 38,2 subiria, né. Então, eu vou até deixar, deixar aqui, olha, meu, falta ainda 2 minutos e 35 segundos para fechar essa vela. Vou deixar aqui, olha, para dar um espacinho, um pouquinho abaixo da média roxa, né, e dessa velinha branca aqui, olha, lá vai ele. Se ele romper aqui, ele vai para um meia, 1.8. Volto logo mais aqui, galera. Vamos dar uma olhada daqui a pouco, oportunamente, com calma, no mini índice. Olhando, finalmente, para o mini índice aqui, galera, nada na mão do mini índice. O que é que a gente vê aqui, olha. Ele ameaçou, rompeu o falso aqui, o topo de ontem, né, e a gente colocou aqui o 100% nesse topinho, que ele fez aqui em branquinho, né, e um 0% aqui. Eu estou pelos 15, tá, então, onde poderia, eventualmente, dar uma compra aqui? Nesse 38,2 em branquinho, se ele vier, né. Se ele atropelar para baixo, aí a gente pegaria esse próximo fundinho aqui, olha. Então, a gente tem esse fundo de 15 e esse outro. Aí teria dar aí uma outra compra por aqui, olha. Onde poderia dar uma venda curtinha de 15? Vamos ver aqui. Pelos 15, galera, o mini índice, olha, olhando aqui em verdinho agora. 0% aqui em cima e o 100% nesse cabelinho da vela preta que ele fez aqui. Poderia vir aqui nesse 38,2 e descer. Bilidinho, nada na mão, ok? Apenas ainda carregando a doleta, mas vamos ver. Já com a graninha garantida aqui na doleta. Vamos que vamos. Nada na mão no mini índice, para mim está na meiuca. Bilidinho não faz nada aí. Só para fazer a marcação aqui, agora 9 horas e 36 minutos, seria aqui, olha. Uma vendinha por aqui ou uma compra por aqui nessa região. Se atropelar, a gente só vê compra mais para baixo, pelo estilo do bilidinho, né. A doleta, vamos ver, a doleta está indo bem, galera. Então, mini índice, nada na mão e não estou muito animado para fazer alguma coisa. Vamos ver a doleta agora. Eu só fiz um 13 na doleta por enquanto. Agora 9,37. De volta aqui para a doleta, galera, olha que coisa linda aqui, olha. Olha como é importante a gente deixar um espaço para ele trabalhar, senão teria me violinado. Agora vou subir meu estoque, ok? Olha lá, atropelando o 130, só que ainda faltam 2 minutos, é uma eternidade. E eu carregando aqueles meus 5, mão pequena, já garantido aqui, 80, quanto que eu tenho garantido aqui? Meu preço médio está aqui embaixo. Vamos arredondar, 40,70. E 40,83, 13 pontos. Com, tem uns 650 reais garantidos já. Vamos ver se ele vem aqui, né, nesse 1,61,8, talvez ele engasgue. Tem dois motivos para engasgar. A média de 200 períodos, MME exponencial, né? E o 1,61,8, que é um alvo de FI, né? 0% em verdinho aqui, 100% aqui nesse cabelinho, aqui no ajuste, olha. Seria uma onda 1, né? Teria feito uma onda 2 e está na onda 3. Aqui seria o final, pelo menos, de um primeiro alvo, né? Posso até sair de um pedaço aí, olha, 90% da meta. Vamos ver se eu saio de um pedacinho aí, galera. Como é um alvo crítico aí, talvez eu saia de um pedacinho, de dois ou três, sei lá. Vamos ver. Talvez até saia de um, de alguma coisa. Vamos ver a reação dele desse 1,61,8, que é um número FI aqui, ó. Então, aqui, ó. Deu uma sentida, estou pelos 5. Meu stop está um pouco para baixo, 5 pontos para baixo. Não fico mais abaixo de 600, de 700 reais. Eu vou estrangular mais ainda o stop aqui, ó. Vamos ver. Atropelou a linha pontilhada, né? Menino se nada na mão porque está na meiuca. Olha, vai fechar agora essa vela. Faltam 30 e pouco segundos. Meio minuto aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Eu poderia dar uma triscadinha aqui, né? Normalmente ele não passa direto, mas pode ser que passe, claro. Fechando o stop aqui com um espacinho para trabalhar. Então, vamos que vamos. Vamos aguardar agora. Ou ele me estopa aqui já com 650 reais, 700 reais, na realidade, garantidos, né? Ou vai lá para cima. Galera, a gente, quando põe um trade, como eu falo, a gente tem que olhar, a gente tem que operar bem. Não ficar olhando a grana aqui. Grana é consequência. Eu estou olhando aqui muito mais. A gente poderia colocar, como eu brinco, um post-it aqui, né? Existe post-it de aplicativo aqui que a gente coloca na tela, mas é aquele post-it antigo de papel, aquele adesivo, né? Para quem não conhece aí. E aquele papel amarelinho. Então, é bom a gente não ficar olhando isso aqui porque é desgaste do nosso psicológico. A gente tem que olhar se está operando bem. E estamos operando muito bem, né? Quer dizer, compramos no 38.2 aqui em branquinho e ele sentiu, olha, boca de jacaré, banda de bolinha para baixo aqui e lá em cima para cima. Então, visitou, sentiu, aqui se horizontalizar, aí eu vou sair de mais um pedacinho, galera. Eu vou sair de um pedacinho, hein? Estou com cinco, né? Vamos carregar só três agora aqui, olha, para não entregar. Perto da meta, já bateu em 900 e pouco. Vamos ver se ele vier aqui, paciência, né? Quando a gente está perto da meta, a gente tem que já aliviar a mão. Então, como a intenção é só fazer gordura, está excelente, né? Então, vamos que... Olha lá. Está brigando no número FI aqui, olha. A magia do número FI. Então, vamos aguardar. Ou ele me estoca aqui, já com a grana em caixa, né? Aqui nesse stop. Posso até colocar um pouquinho para baixo do ajuste aqui, já que eu estou com a mão pequenininha aqui, né? Faltam três minutos e quarenta segundos para fechar essa vela de cinco, que é uma eternidade. Olha, ele sentiu aqui, né? Então, pode ser que ele corrija um pouco daí. Não vou colocar exatamente no ajuste, vou colocar um pouco abaixo do ajuste, né? Que é normal ele bater no ajuste e voltar. Então, vamos lá. Olha, ele me estoca aqui, já com a grana. Não, a grana aqui, vou perder quanto? Vou perder cento e cinquenta reais. Algo do tipo. Ou então, vai embora para cima. Vamos que vamos. E no mini índice, para mim, na meiuca. Nada na mão. Plenamente imprevisível, né, galera? Se é essa sentida que ele deu aqui, olha, no meia 1.8, olha, ele veio, praticamente veio lá. Não precisa ver cirurgicamente, tá? Mas veio lá, olha. Então, fez a onda 1, aqui, olha, né? Uma onda 2, onde começou aqui, olha, aqui pelos dois minutos talvez dê para ver melhor, porque eu estou pelos cinco, né? E fez uma onda 3. E aqui é o término dela, né? Então, mas meu stop está aqui, porque ele pode ainda visitar esse 38.2 aqui, né? Vou colocar pelos dois minutos aqui, vamos ver o que dá para ver aqui. Olha a cara dele pelos dois minutos, galera. Olha lá. Verdinho, 0% aqui, 100% aqui, né? Onda 1, uma onda 2, uma onda 2 que ele veio aqui entre os 50 e 38.2, e onda 3, final dela aqui, ó. Ele finalizou. Agora, o que vai acontecer? Ele pode... Ele zigzagueia, né? Zig, zag, zig, zag, zig, zag, zig, zag. Será que ele já fez o zag aqui e vai fazer um zig? É algo mais ou menos assim, ó. Deixa eu desenhar aqui, ó. Será que eu consigo desenhar? Vamos ver aqui, galera. É algo com essa cara aqui, ó. Deixa eu ver aqui, mais ou menos isso. Será que dá para desenhar aqui? Ele fez aqui, ó. Ele fez um zig e um zag. Aí fez um outro zig aqui, fez um zag. Fez um outro zig e um zag. Olha que coisa interessante. E fez um outro zig. Isso é a teoria de Dow, né? Aí fez um zag. Será que ele segue no zig aqui? Para aquele alvo lá em cima? Olha, aí o alvo foi aqui, ó. Esse alvo inicial, pelo menos desse alvo inicial foi aqui, ó. Olha que coisa linda. Agora, ele pode dar uma corrigidinha aí, né? Então, está feito aí. Olha que coisa maravilhosa. Precisa ver se ele vai lá para cima, né? O ideal é que ele fosse para cima nesse alvo aqui, olha. Mas ele vai corrigir um pouquinho aí, ó. Esse aqui seria um outro alvo intermediário. Mas o alvo correto mesmo é esse que ele fez aqui, ó. Então, vamos que vamos, galera. Ou ele me estopa, já com uma grana no bolso aí, ou vai para cima. Índice não olhei ainda porque está na meiúca. Olha agora, galera. Voltei para o 5. Topinho aqui. Aquele verde lá de baixo eu já tirei. 100% aqui e 0% nesse fundinho de 5, ó. Ele poderia vir aqui, ó. Se eu pegar o de 15, provavelmente vai ser isso aqui, né? Aí ele viria aqui, me estoparia. Ele atravessaria o ajuste para baixo e me estoparia. Eu estou apenas com 3, uma mãozinha pequenininha, ó. É 82% da meta. Se ele vier aqui nesse 38,2, se vier, quem sabe? Mas está positivo. E o menino se zanzando no meio do caminho. Mas ele pode vir aqui ainda. Se ele atropelar esse 38,2, verdinho que eu coloquei aqui, aí já era. Aí já era não. Ele pode me estopar se ele perder o... A gente deixa sempre 3 pontos aqui. Por isso que o meu estopo está abaixo do ajuste aqui, né? Olha lá. Abriu boca de jacaré, ameaçou fechar, mas abriu de novo. Se mantiver a banda inferior, topelo 5 aqui, para baixo, e a boca de jacaré, banda superior, para cima, ele continua se esfregando aqui, ó. E vai até lá em cima. Então, aqui o novo alvo de número fixe seria esse 161.8. Ou seja, vamos ver aqui. Seria o fundo aqui, né? Como eu esqueci de 5. Vamos ver uma coisa aqui. Só estudo, tá? Olha lá. Um zig, onda 1, uma onda 2, que teria vindo no 50. Pode vir aqui ainda. E aí seria uma onda 3. Então é isso aí. Vamos que vamos. Eu estou protegido aqui, tranquilo. Já tenho 700 e poucos reais garantidos, que é o que interessa. Mão pequenininha. Vamos que vamos agora. 9,47. Daqui a pouco mais de 12 minutos aí, abre mercado à vista e talvez ele abra meio bem comportado, como estão os índices lá fora. É isso aí. Galera, colocando os dois na tela aqui, eu puxei um pouquinho para baixo aqui o meu stop, aqui no meu app, né? Porque tinha um ajuste aqui. Olha aquilo que eu falei, olha. A doleta, tá? Eu estou ainda carregando só aquele 3 ali. Ou fico com 750, 700 reais, ou ele me stop. Olha só. Aqui o 0%, né? E o mini índice, olha, daria... Aqui é o 5, é o 15 vistos pelos 5. Aquele 15 que eu tinha desenhado. O fundo aqui, olha, em verdinho e 0% aqui, topinho. Ele poderia vir nesse 38,2 para cair. Não fiz nada ainda. Estou zerado. Mas ele já adentrou a região entre o 50 e o 38,2, que, como é falado naquele vídeo, né? O setup Snap 38,2 explicado didaticamente, começa a ficar interessante para o bilidinho. Se ele trisca no meio a 1,8, cai, trisca no 50% e cai, vai ser o bilidinho. Agora, se ele vem aqui dentro, o ideal é vender mais caro. Mas se vem aqui dentro, já começa a ficar interessante. Talvez dê uma venda aqui. E a doleta está aqui, olha. Está brigando aqui no ajuste. Se ele vier aqui para baixo, aí eu estopo e fico com R$ 700 e poucos. Agora, 9 horas e 50, falta menos de 10 minutos para abrir o mercado à vista, a B3 aqui. E vamos que vamos. Ou ele me estopa aqui, a doleta, ou vai lá para cima, ainda nesse 38,2 aqui, em amarelinho, olha, que eu tinha cantado aí logo no começo do... Então, vamos que vamos. Até daqui a pouco, galera. Olha lá, o mini índice entrou numa região de venda mesmo. Agora, onde tu pode dar uma compra? Aqui embaixo, nesse 38,2 em branquinho. Está zanzando no meio do caminho, entre um zig-zag aqui, olha. Repito, essas retrações e projeções foram feitas pelos 15, só que eu estou pelos 5 para ficar, facilitar aí a visão. Então, vamos que vamos. Até daqui a pouco. Mini índice não passa dos 900 aqui, olha. Muito menos não chega em 1.000. E agora, com mão pequena, vai demorar um pouquinho. Olha como ele veio numa região boa, que é o mini índice. E vendo, olha. Começa a ficar interessante, né? Quem quiser, pode olhar o vídeo que eu acabei de falar. O setup Snap382 explicado didaticamente, que se encontra na playlist, na pasta educativos, do nosso canal aqui do YouTube, do Billy Jim Trader. É isso aí. Vamos que vamos. Vou dar um tempinho aqui. Espero que eu volte um pouquinho antes da abertura aqui do Mercado à Vista, ou um pouco depois. Vamos que vamos. Até mais. Até mais tarde. Dando mais uma passadinha agora, galera. 9,56. A situação é essa. Carregando aqueles três ainda da boleta. Agora subindo em stop, né? Aqui abaixo dessa média roxinha aqui, olha. Olha lá. Ele sentiu a média branca, MME, de 200 períodos. Estou pelos 5 aqui, tá? Aqui, olha. Pelos 5. E o mini índice realmente deu vendinha aqui, entre o 38,2% e o 50%, em verdinho, como eu falei, né? Agora, se ele chegar aqui, ele pode dar uma gasgada. Muito embora ele tenha feito uma onda 1, não é meio esquisita, uma onda 2, ó. Fez uma onda nesse fundinho de 100% aqui. Deixa eu puxar para a direita aqui o branquinho, a retação branquinho aqui, ó. Ele veio aqui, fez uma onda 1, estaria em uma onda 3. Onde? Onde? Alves, 130% e 1,61,8%. Ao contrário da doleta naquele primeiro desenho que eu fiz, né? Mas, ó, ele sentiu aqui que ele ficou exatamente na linha horizontal pontilhada em branco, que a gente canta todos os dias aí nos estudos pré-marketing, né? Então, não é por acaso que a gente põe isso aqui. Ele vindo aqui, dá para eventualmente colocar uma compra curta, né? Aí está na meiúda. Ou dá mais uma venda de novo aqui, ou uma compra aqui. Se atropelar, a gente coloca o 0% aqui, olha. Esse 0%, vamos colocar pelos 15% aqui mais para baixo. Pega o próximo fundo, né? Olha lá. Esse 0% que estaria aqui, a gente teria que colocar ele aqui. Aí daria uma compra lá para baixo. Lá para baixo aqui, ó. Eu não acredito muito, pode ser que aconteça. Eu, particularmente, não acredito muito, porque hoje é um dia de não ficar com grandes pernadas, pelo menos até o discurso, o discurso, a publicação dos juros americanos às 15 horas. Então, é isso aí. Às 9h30 teve aí o Building Permits, né? Quer dizer, as licenças de construção americana. Nem agitou muito. E a doeta está aqui, no mais 0.16, o mini índice no menos 0.3. Menos era 0, aí, né? Alinhando com os mercados lá fora. Olha, sentiu aqui o... Sentiu a média. Então, é isso aí. Não fico mais abaixo de R$ 800,00. Ok, então, posso até colocar aqui, olha. Um pouquinho, ajusta com a mão pequena mesmo. É isso aí, galera. Até daqui a pouco. Após a abertura aqui da B3, a gente volta aí. Vamos que vamos. Nada na mão no mini índice. Pode dar uma compra aqui, ou uma venda de novo aqui em cima, né? E na doeta, carregando aqueles 3zinhos ainda, já com 85% da meta. Até mais tarde. Até daqui a pouco, depois do voo barato aqui, da abertura da B3, que vai acontecer agora. Voltando aqui, galera, na hora do voo barato. Olha que interessante, galera. Olha onde ele veio aqui na abertura. Triscou exatamente na linha pontilhada em branco. Aí ele subiu, sentiu ela aqui, ó. Essa paviozinha, aí zanzou e tal. Rompeu. Pelo jeito, ele vai brigar aqui agora. Olha o meu stop de Itaú. Subiu meu stop, óbvio, né? Aqui, ó. Essa vela aqui, olha. Essa vela magrelinha aqui é um doji. Espécie de doji lápide, né? Essa vela, essa velinha aqui, ó lá. Estou a 50 reais da meta. Será que bate essa meta? Pior que aqui, olha, tem uma resistência. Tem o álbum de 130, que é o segundo, a segunda projeção, né? Ó lá. E tem a média, a MME. Só que o álbum seria aqui, olha lá. Ainda tem essa linha. Está cheia de resistência aí, olha, cara. Quase batendo a meta. Ó lá. Vamos ver se a gente bate a meta aqui, galera. Vamos que vamos. Chega em 1.500, em 2.000, mas não chega em Milão, né? Então, vamos ver se a gente bate a meta aí. Vamos lá. A doleta sentiu, né, galera? Aqui, olha. O 130, o 38.2. Então, vou subir aqui, ó. Não fico mais abaixo de 900, que é o que interessa. Então, vamos que vamos. Galera, meta batida, precisamente, no Milão aqui. Olha que coisa maravilhosa aqui, hein? Coisa linda, hein? Coisa linda isso. Vamos documentar isso aqui, galera? Às 9, às 10 e 4, meta batida na doleta. Vamos que vamos. Só um minutinho. Deixa eu documentar isso aqui. Só um minutinho, galera. Vamos documentar. Coisa linda, galera, essa doleta. Vamos documentar isso aqui. Meta batida, às 10 e 5. Ainda estou carregando 3, mas vou zerar. Pelo jeito, o mercado está apostando que o Federal Reserve não deve, talvez, baixar os juros, não, hein? Então, vamos que vamos. Deixa eu documentar isso aqui, galera. Colocar no relatório, copiar aqui essa telinha. Só um minuto, só um minuto. Vamos copiar aqui no report, que é a obrigação nossa. Só um minutinho, que eu estou perdido aqui com as minhas quatro telas. Onde que está o meu cursor aqui? Só um minutinho, galera. Só um minuto. Galera, é isso aí. Coisa linda. Então, a doleta eu vou, inclusive, zerar para não ficar exposto aí, né? Então, é isso aí. Vamos que vamos. Pelo menos diminuir aqui a mão. Vamos que vamos, galera. É isso aí. Até mais tarde. Vamos ver se o Menins parece que chegou na região de compra. Vamos que vamos. A doleta zerei. Chega de dólar por hoje. Meta batida. Então, vamos agora nos direcionar aqui para o Miniinds. Não fiz nada no Miniinds. Vamos ver o Miniinds aqui? Olha lá, galera. O Miniinds está testando aqui uma região de compra, né? Então, vamos ver. Talvez dê alguma coisa aí. Não sei ainda. Vamos ver. Vamos ver a conformação das velas. Ainda no meio, vamos colocar só o Miniinds aqui, pelos 15. Olha lá. Ainda no meio das bandas de Borg de 15, mas veio num suportezinho. Então, como eu já bati a meta do dia, olha isso. Olha lá. É uma comprinha aí, hein, galera? Vamos ver. Vamos ver se dá uma comprinha, nem que seja meia mão aí. Arrisquei fazer uma comprinha, galera, meia mão no Miniinds. Onde que ele pode vir aqui? Eu vou atualizar esse fundo em verdinho, tá? Pelos 15, pelos 5, vai. Não sejamos tão gulosos. Vamos fazer pelos 5, vai. Então, topinho aqui, 0% e 100% aqui, olha. Ele pode vir nesse meia 1.8, aqui, olha. Que coincide... Está coincidindo aqui com 50% em branquinho. Pode vir nesse 50%, né? E pode vir nesse 38.2 aqui perto do ajuste. Então, vou estrangular meu estoque, fazer a primeira RP. Rapidinho aqui, olha. Ele chegando no meia 1.8. E vamos que vamos. Meia mão, primeiro... Primeiro trade no Miniinds. Lá veio ele, galera, para uma primeira RP. Aqui, olha. Eu já vou fazer uma primeira RP aí, tá? Sem brincar. Então, vamos sair de metade no Miniinds, né? Carregando... Vamos ver se a gente carrega só 5 agora. E vamos que vamos. Olha, meu preço médio está aqui. Né? Estou pelo 5. Sim. Né? E agora, vamos ver se ele vai até o ajuste aqui, olha. Meu preço médio está no 104.715, essa linhazinha aqui fininha, olha. E meu stop está acima dela. Então, bateu no meia 1.8. Quando ele está forte na queda, ele bate no meia 1.8 e desce. Né? Mas se ele estiver lanzanzando, ele pode atropelar, vir nesse 50%. Nesse 38.2. Atenção, que tem uma linha pontilhada branca aqui, olha. Então, deixa o meu stop aqui no zero aqui, olha. No zero. Stop no zero. Ok? Não fico mais negativo. Já bati a meta na doleta. Então, não fico mais abaixo de mil reais. Então, meu stop está no zero aqui. Zero a zero aqui, meu stop. Ok? Não perco nada. Então, vamos que vamos. Ou ele me estopa no zero a zero aqui, ou sobe. Vamos que vamos. Galera, olha que interessante esse Minint aqui. Eu tinha colocado meu stop no zero, né? No preço médio aqui, que está no 104.715. Pode ser visto aqui nesse quadro negro, no canto inferior esquerdo. Puxei um pouquinho, né? Por quê? Porque se ele me estopasse aqui, eu deixei na mínima do dia. Porque se ele estopasse, eu estou com 5, entrei meia mão, né? Já fiz a primeira RP, como é devido. Fiz a primeira RP aqui, olha. Quando ele dispor aqui. Ele veio aqui e veio de novo na mesma linha pontilhada horizontal em branco aqui, olha. E não me estopou. Porque se ele me estopasse, eu ia perder quanto? 680, 20. Mais 45 reais. Só que eu já estou com 1.045 na doleta. Então, eu me propus a, eventualmente, perder esse tequinho aí, olha. Eu estou com 1.045 aqui na doleta já. E aí, o que acontece? Se eu ficasse 45 negativo, eu ficaria comigo aqui. Então, saber administrar o emocional e esse tipo de coisa é importante. Não ficar olhando só as boletas, né? Essas boletas aqui, elas agrinem o nosso psicológico. Faz a gente fazer besteira, né? Então, é isso aí. Vamos ver se ele vem aqui, como eu tinha projetado aqui, nesse 38.2 e verdinho aqui, olha. 100% aqui, nesse cabelinho, nesse pavio dessa vela preta. E 0% aqui, ainda pelos 5. É pelos 15? Vamos ver aqui? Pelos 15 também, exatamente. Pelos 15 aqui, olha. Pavio da vela preta e pavio da vela preta aqui, olha. Em verdinho. 100% e 0%. Então, eu estou tranquilo por quê? Porque eu já estou com a meta batida do dia e na doleta, né? Falta 30 segundos agora. Então, agora o que acontece? Como eu já tenho espaço para ele trabalhar, ele não pode voltar mais aqui, né? Então, o meu estopo vai estrangular. Mas agora eu não fico mais negativo. Se ele me estopar, eu vou ganhar aqui pelo menos 50 reais aqui, já garantido. Ok? Então, é isso aí. 10 e 19, falta um pouco mais de 10 minutos para a abertura do Dow Jones às 10 e 30. Volto daqui a pouquinho. Ou estopado aqui, ou quem sabe ele vai para cima. Se ele atropelar esse 38.2 e o ajuste, aí a gente pega o 0% e põe lá no próximo topo, né? Que é aqui em cima, ok? Mas não sejamos tão gulosos e vamos comer um pedaço do bife por vez. Ok? Um passo por vez. Como que vamos? Até mais tarde. Até daqui a pouco. Voltando aqui um pouquinho antes da abertura do Dow Jones, galera, olha lá. Pelos 5 minutos, mini índice, 100% aqui embaixo, e é os 15 aqui, visto pelos 5, e os 0% aqui. Então ele poderia vir aqui ainda. Eu já estou com um gain aqui de alguns, de pouco menos de 100 reais aqui garantidos. E a doleta, olhando aqui pelos 15, olha lá, 0% aqui nesse paviozinho e 100% aqui embaixo, na mínima do dia. Ele veio no 38.2 e sentiu, olha lá. Falta ainda 3 minutos. Lá vai de 20, olha lá, já chegou no 38.2. Agora o que acontece? Eu subo o meu estoque aqui, né, galera? Só que ainda falta 3 minutos aqui pelos 5, né? Essa visão aqui, essa correlação é interessante. Se ele atropelar, repito, aí eu tenho que colocar esse 0% lá de cima. Mas não vou colocar ainda. Ele está ainda numa região de resistência aqui. Tem dupla resistência, tem tripla resistência, essa média central da banda de bola, que é a de 20, o ajuste e o 38.2 invertido. Então, é isso aí. Vou a barata, agora em menos de 2 minutos, né, da abertura. Espero que ele não me violine aqui, né? Como eu estou tranquilo, então posso até 700 e... É, 100 reais aqui garantidos. Tem 100 reais garantidos aqui no Minit. Então, vamos aguardar depois da abertura do Dow Jones e eu volto logo mais aí, daqui a alguns minutos. Até mais tarde. Que coisa linda, hein, galera? Eu ia voltar um pouquinho depois da abertura do Dow Jones. Olha como ele atropelou esse 38.2 aqui. Agora, mas ainda está na região de venda. Está brigando em cima do ajuste. Eu estrambulei aqui meu estoque. Já tenho garantido aqui 150 reais, mais ou menos. Está no região. E a doleta sentiu mesmo. A doleta eu vou deixar de lado aqui. Não me interessa, Márcio. É mais para o psicológico aqui. Ou seja, está em venda para ver se... Olha, olha aqui. Que paviozão aqui. É voa barata. Eu vou deixar aqui, dá dele subir, né? Eu garanto aqui pelo menos já uns 100 reais. Olha, olha, olha esse pavio. Ontem eu fui pego no voa barata aqui das 10 horas, das 10 e meia. Ontem foi... Não deu muita sorte ontem. Fiz uma compra maravilhosa no suporte de diário. Só que aí me pegou, né? E aí o resto do dia ficou amarrado. Ficou meio complicado. Olha, desci um pouquinho aqui. Como que vamos? Já tenho garantido 100 reais aqui. Isso que interessa. Acima da meta aqui. Mais esse 1.045 que já seria a doleta. Não me interessa mais. A doleta veio numa região de resistência aqui. Olha, 38.2 como cantado. Se ele atropelar, aí a gente pega também o topo de cima aqui. Olha, lá em cima. Que é esse pavio aqui. Mas, por enquanto, para mim está valendo esse aqui ainda. Vamos ver. Vamos ver. Ou me estopa aqui o mini índice ou vai para cima. Vamos que vamos. Entrei meia mão. Sem gulodice. Então, já fiz a primeira RP. Quando ele tocou aqui, nessa linha que era o meia 1.8. Do verdinho, vamos ver aqui. Olha lá. Ele fez a primeira RP. Porque, normalmente, quando ele está forte na queda, ele bate aqui e cai. Foi embora. Ixi. Olha isso. Vai embora, negão. Olha lá. Aqui, ó. Então, próximo. Já atropelou também. Também. Olha lá. Será que será alguma notícia dizendo que os juros americanos serão derrubados? Olha lá, cara. Que coisa linda. Que leitura maravilhosa do mercado. Eu ajudo. Eu vou tirar a doleta aqui, tá? Tirar a doleta. Não interessa também. Vou a barata aqui da abertura do Dow Jones. Está indo a favor aqui, pelo menos. Olha lá. Agora, se ele... Pelos cinco. Se ele tiver feito um topinho aqui, a gente considera esse fundinho aqui, ó. Aí, pode vir uns... É um ponto oito, num cinquenta por cento, num trinta e oito ponto dois. Como está no voar barata aqui, e eu não fico mais abaixo da minha meta diária, então vamos que... Ó, isso aqui é a voar barata da abertura. Olha isso. Vou tentar fugir dessa região aqui. Vou deixar aqui. Se me estopar, eu garanto pelo menos uns cem reais aqui. É isso aí. Agora, volto mais tarde, galera. Meu stop está fora da região de voar barata. Até que venho no trinta e oito ponto dois aqui, né? Considerando o topinho aqui em zero por cento e o fundinho aqui. Vamos ver. Pode tudo agora aí. Voltando aqui, galera. Dez horas e trinta e oito minutos. Ainda está no meio no voar barata. Olha que voar barata aqui. O Elvis Ávila, aí o colega nosso, ele achou engraçado o termo voar barata, né? Aí eu respondi para ele. Olha que voar barata aqui, galera. Olha isso. Olha. Eu tinha colocado o stop aqui. Eu tinha falado que tinha cem reais garantidos, né? Garantia aqui, noventa e cinco reais. Foi estopado aqui no voar barata, olha. Por isso que o bidim... Agora imagina quem fica a mão grande nessa hora do voar barata. Ou seja, às dez horas, que é a abertura da B3 à vista. Às dez e meia na abertura do Dow Jones aqui. Às dez horas até que foi bem comportado, né? Agora, às dez e meia aqui, é o Dow Jones, que é o mercado mais sujeito aí, a FONC, a Federal Reserve, essas coisas. Olha isso. Isso não vai para lugar nenhum. A princípio ele veio no 38.2, considerando aqui em verdinho, né? Considerando esse topinho aqui e o fundinho aqui. Aí, vápte. Aí já atropelou o outro 38.2 aqui, que eu mantive. E voar barata geral. Isso aqui é voar barata. Aquilo que eu falei lá, que eu respondi para o Elvis Ávila, um colega nosso, que acompanha a gente aqui no YouTube, né? Aliás, ele acompanha no Facebook também e no Instagram. Ele achou engraçado. Eu falei o seguinte. Imagina a gente com a família no almoço de domingo, a vovozinha, as crianças, né? O pessoal idoso, o pessoal meia-idade. A família é maravilhosa aí. Padrão, né? No almoço de domingo, todo mundo reunido na mesa, na sala de jantar, e de repente aparece uma barata cascuda voadora aí voando. O que que acontece? Todo mundo fica calmo? Claro que não. É uma correria geral, né? Então, por isso que a gente chama de voar barata. Não sou eu que inventei isso, não, galera. Olha isso. Vá, 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 vá para cima, para baixo, e dá, lá, lá, lá. E eu estou tranquilo. Como é que eu estou agora aqui? Não precisa mais nem treinar hoje, né? Olha lá. Doleta, meta batida. Sentiu aqui ainda o 38.2, que eu tinha falado há quase meia hora atrás aí, ó. E o mini índice agora não vai para lugar nenhum, né? 95 mais 1.045. Sei lá, 40, 1.040 mais 100. É 1.145. Eu agora só vou entrar se for numa extremamente boa. Olha lá. Ele está resolvendo. O mini índice está respeitando o 38.2 ainda aqui, ó. Só que ainda há uma hora de voar barata ainda, né? Às 11h30, que é o próximo item da agenda considerável e importante. É o estoque de petróleo. Promete ter volatilidade também, porque, como eu falei nos estudos pré-market, né? Esses estudos aqui, esses estudos, essa publicação de estoque de petróleo, em função do evento que aconteceu no final de semana na Arábia Saudita, né? Pode saculejar bastante o mercado. Então, agora eu vou ficar tranquilo aqui. E vamos ver. Não tem mais necessidade de dobrar meta, qualquer coisa que vá. Principalmente hoje, que a partir de agora ou a partir das 11h30, o mercado promete ficar no lenga-lenga. Você vê que a doleta já diminuiu o ritmo dela aqui, ó. Vamos ver ela pelos 5. Vamos ver a doleta. Vamos colocar só a doleta aqui. Pelos 5. Vamos ver se ela lateralizou. Ou seja, quem fez grana no começo, fez. Quem não fez, né? Olha lá. Olha a doleta aqui, ó. Já deu uma acalmada, né? Deu aquela subida. Fiz aquela compra aqui nesse 38.2, que ainda está aqui em branquinho. Deixa eu colocar esse 100% aqui para a esquerda. Aqui, ó. Eu fiz a compra aqui. Subiu legal e tal. E agora está meio lateral aqui, ó. Esse é um mau sinal. O quê? Aguardando agora, vamos aguardar agora o Federal Reserve. Pode ser que ande bastante? Pode, mas não sei se é muito provável, não. E talvez, isso é talvez, é achomente. Talvez o Mininds também lateralize um pouco aqui, olha. Ou, na melhor das hipóteses, ele fica entre esse 38.2 em verdinho e esse 38.2 em branquinho, onde eu coloquei uma compra. Pena que a compra foi colocada justamente nas proximidades aí da abertura do Dow Jones, né? Mas ele pode ficar aqui, ó. Entre esse 38.2, repito, verdinho e o branquinho. Pode ficar meio lateral aí. Agora, galera, eu vou dar uma saída. São 10.43 e vou aguardar. Volto mais tarde. Vamos que vamos. Olha a situação do mercado agora. Agora são 10.55. Como eu falei, não preciso mais tradar hoje. Olha aqui pelos 15 o Mininds. Isso aqui é o que a gente chama de voa barata mesmo. Não dá para tradar isso aqui. Parece um payroll, né? De qualquer maneira, ele está respeitando aqui. Eu estou pelos 15 aqui, tá? 38.2 em branquinho, né? E o 38.2 em verdinho. Como eu falei, ele pode ficar aqui dentro. Então, não sei se vou fazer alguma coisa. Ele rompe, mas volta. E a doleta, olhando aqui em verdinho, olha, pelos 60. Está pelos 60 aqui a doleta. A gente vê um topinho aqui nessa vela preta, né? E um fundinho aqui, olha. Ele pode vir aqui para dar uma venda. Ele atropelou já um outro 38.2 que tinha aqui. E, ou seja, o mercado está ruim, né? Olha, treinar isso aqui com essa pavio Holândia. Já quase meia hora da abertura do Dow Jones. O mercado deve ficar nervoso aí. Depois acalma. Na hora do almoço deve dar uma acalmada. E fica lateral. Eu estou fora, galera. Eu vou fechar aqui. Aqui no YouTube, pelo menos. Se eu for treinar, eu vou treinar aqui com o meu Petit Comitê. Deixa eu documentar isso aqui para a gente fechar o dia aqui no YouTube, galera. Documentando aqui, galera. Bati a meta logo cedo na doleta. Zerei tudo, como está aqui. Foi uma compra que eu fiz nessa região aqui, olha. De Sniper 382. De 60 minutos. O Mininds também fiz uma comprinha meia mão. Aqui foi mão cheia, né? Fiz a primeira RP com 3 pontos. De 10, saí de metade. Depois 5, 3, daí serei. Mininds. Fiz uma compra também aqui nessa região de Sniper 382. Só que no horário meio ruim, né? Perto da abertura aí de mercados e tal. E aí deu essa volatilidade. Esses pavios aqui enormes, que a gente chama de voa barata. E fiquei com R$100,00 aqui e tal. Como hoje é um dia diferente dos outros, em função das 15 horas do Federal Open Market, na Comite, FONC, e da publicação dos juros americanos pelo FED, né? A gente prefere ficar de fora. Deixa eu documentar isso aqui, galera. O meu... Só um minutinho. Só um minuto. Então eu vou fechando por aqui, Game Over no YouTube por hoje. Galera, abraço em todos. Cuidado que hoje às 15 horas tem, como eu falei, a publicação dos juros americanos. Altíssima volatilidade, trava, plataforma, etc. E o Bilidinho agora vai ficar aqui, competir, cometer e fazendo as coisas que ele tem que fazer. São 11 horas da manhã, né? Um dia maravilhoso, né? Eu já documentei isso aqui. Deixa eu copiar de novo. Isso aqui, só um minutinho, galera. Só um minuto. Para quem acha que esses vídeos aqui estão agregando alguma coisa, está visitando o nosso canal, por gentileza, deixe o seu like, que ele é muito bem-vindo para a permanência do nosso Mercados aqui. Do nosso mercado, do nosso canal, perdão, do Bilidinho Trade aqui no YouTube. E aqui eu estou agregando outra coisa aqui. E, por gentileza, curtam a nossa página no Facebook. A gente está crescendo organicamente, ou seja, devagarzinho. Sigam a nossa página, o nosso canal no Instagram também, que tem umas dicas, como eu já falei, galera. Que podem ajudar a todos aqui. Abraço em todos. Amanhã nos veremos, se Deus assim permitir, e a nossa agenda também. Eu sigo aqui, pelo menos até a hora do almoço, com o meu petit comitê. E vamos que vamos. Abraço em todos. Até amanhã. Galera, se gostaram desse vídeo, curtam com like, se inscrevam no nosso canal, cliquem no sininho para receber novas notificações, façam uma boa ação, indiquem para alguém, algum amigo. Vejam também os três pilares de sobrevivência para traders e o setup Sniper 382 explicado didaticamente na playlist do nosso canal. Esses dois vídeos poderão fazer toda a diferença nas suas vidas de traders profissionais. Obrigado. Obrigado.